Bom, a Recesa tem um estoque fantástico de um produto de primeira qualidade, já utilizado na Europa há muito tempo, chegando agora no Brasil, o porcelanato. Você que está procurando nova tendência em piso, você vai encontrar aqui um estoque de 50 mil metros quadrados de porcelanato. São fabricados na Espanha, né? Exatamente. Tem um produto nacional também e várias metragens, são 33 tipos diferentes. Porcelanato é um piso de alta tecnologia. Só para você ter uma ideia, o nível de absorção de água é de 0,03%, enquanto o granito chega a quanto? 2%. E a cerâmica normal? 6%. 6%? Tem várias tonalidades muito bonitas, um toque sofisticado ao ambiente, você que está procurando, inclusive é nova tendência de decoração também em matéria de pisos. E olha só, no Vaticano já existe o porcelanato, tá? Eles fizeram toda essa combinação de pisos, ficou muito bonito e você pode agora encontrar aqui na Recesa com esse estoque fantástico. Porcelanato nacional, já existe fabricação nacional, quem fabrica é a Eliane? Exato. E todas essas opções também em várias metragens diferentes. Eu vou dar o preço para você do porcelanato importado, tratado, que seriam esses dois modelos aqui. Exato. Saindo por quanto, Saraiva? 6 de 4,90. 6 de 4,90, um metro quadrado, um piso de alta tecnologia que você encontra em estoque aqui na Recesa, venha procurar e leve muito, viu? Porque o preço também está muito bom. Você está trabalhando com madeira também agora? Parece madeira, mas não é. É um piso de cerâmica, gente. Tonalidade de madeira. Inclusive as peças não se repetem, né? Para dar aquele aspecto da madeira mesmo. Tem um produto da Espanha e tem um produto nacional que é esse aqui, ó. Que imita a mogno. Saindo por quanto esse piso cerâmico de madeira? 6 de 2,50. Ou madeira cerâmica, como vocês chamam esse piso aqui? Exatamente. Madeira cerâmica. Madeira cerâmica. A promoção aqui na Recesa vai até sábado 7, de segunda a sexta das 8h30, 19 e sábado das 8h30, 16. Avenida Washington Luiz, 3080, esquina com a Avenida Interlagos e mais cinco lojas. Tem de Adema, Água Branca, Moca, Piqueirei, Jardins e o telefone para informações 2479736. Porcelanato e madeira cerâmica você encontra aqui com um estoque fantástico. Recesa.